Boas pessoal do que que falo sou o SamTrap e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal estamos aqui de novo para mais um vídeo de Minecraft e esta parece-me que vai ser uma nova série no canal vai ser a série dos Ploigadores que estão em conjunto com outros youtubers e vamos ver se esta série corre bem parece já ali está um baú uma tableta parte estes blocos espera vai vir para ti primeiro tenho que arranjar aqui alguma madeira e já dá espadão de madame não ... a parte de tableta Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Quem pode ter deixado isto assim? Quem? Quem pode ter deixado isto assim? Como é que deixaram isto? Só li rápido fazer aqui umas finas. Então, já não dá pra fazer. As botinhas. Agora vou fazer aqui. O que é isso? O que é isso? Vamos ver se encontramos alguém. Uma vila. Vai buscar comida. Um... 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 Chiquei que eu botar. Por favor. Ou outro morcele. Só tenho de arranjar aqui umas pedinhas. Aqui um carvãozinho de tamanho. 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 O vídeo fica por aqui pessoal. Peço desculpas se foi muito curto. Mas estou fazendo o melhor. Até a próxima. Subscrevam. Like se gostaram. Tchau. 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 Tchau.